Marlúcia encheu a vasilha de bolo, chegou cedinho para garantir as fatias para a comemoração de mais um aniversário, além do dia aparecida. Que horas que a senhora chegou para conseguir pegar esse bolo? Eu saí de casa às 5 horas da manhã. E a meta era levar essa vasilha cheia de bolo para quem? Para a minha filha, que está fazendo aniversário amanhã, e para minhas irmãs. Está delicioso o bolo? Muito delicioso. 97 anos de aparecida, pediu um bolo de 97 metros e não sobrou nada. Antônio pegou o último pedaço. Eu cheguei agora, mas estou satisfeito. Só do povo estar alegre, eu também estou. Depois da cumilança diversão, um desfile com 7 mil pessoas. 2 mil a mais do que no ano passado. Bom, e aqui no desfile a gente, claro, encontra exemplos de união da família Aparecidense. Aparecidense aqui, tem mãe, o Brian, que está ali na frente, que é filho, o avó e o padrasto. Todo mundo aqui juntinho acompanhando o desfile. Aparecida é isso? Promove essa união realmente com a família? Sim, promove. Quais as oportunidades que tem aqui? Tem várias oportunidades de crescimento. Por exemplo, onde eu trabalho ali, no polo empresarial, lá tem muita oportunidade de emprego, para a pessoa que quer trabalhar. O senhor gosta de morar aqui? Isso, gosto sim. O que a senhora achou do desfile hoje? Muito bom, muito bom, lindo. Igual esse aqui eu nunca vi não, foi muito bom. E teve também cavalgada. Aparecida é a segunda maior cidade do estado, polo gerador de empregos e com desejo de cada dia acolher melhor quem vive e quem chega por aqui. Nós temos muitos desafios, muitas ruas a serem pavimentadas, a universalização da água de esgoto, a universalização das vagas do CEMEIS, tudo isso precisa de dinheiro. Nós não temos condições de fazer isso sozinho, mas com certeza vamos trabalhar para buscar essas parcerias e melhorar a vida das pessoas. Um dos presentes para a cidade, saúde e também qualidade de vida. Nós estamos investindo em parques, praças, pista de caminhada, academia aberta, campos sintéticos e incentivar a população, não só fazer atividade física, mas uma boa alimentação, tudo isso realmente vai melhorar a qualidade de vida de todos nós. O que você gosta aqui na cidade? Essa parte melhorou bastante aqui para nós com relação à parte esportiva, essa parte de ciclismo que foi aberta para os corredores, a parte na qual a gente faz as atividades físicas, inclusive nessa avenida, foi muito bom. E pelo visto, o amor por Aparecida só tende a ganhar mais corações. Eu amo Aparecida!